No Ritmo da Lombada Literatura, Melodia e Afeto Boa tarde, ouvintes! Começa agora mais um No Ritmo da Lombada. Eu sou Lívia Araújo e no programa de hoje vamos conhecer um pouco da escritora e jornalista Isabel Vieira. Ó meu Romeu, se me amas de verdade, dize-o sinceramente. Via-se expressando com o corpo inteiro, bem centrada no seu eixo, dona de cada movimento, girando e alongando, subindo e crescendo, sentindo a música de Prokofiev em cada tendão, em cada músculo. Os pés tão esticados que já não eram pés, eram partes das pernas. Os braços flutuando, delicados como folhas ao vento. O teatro escuro feito um buraco negro, e ela, sobre a luz do palco, girando e crescendo, com a ponta muito esticada, a cabeça inclinada acompanhando a mão direita, corpo tão alongado. Ó meu Romeu, não julgues leviando esse amor que descobristeis na noite escura. Você acabou de ouvir um trecho de E Agora Mãe, de Isabel Vieira. A autora nasceu em Santos, em 1948, e desde pequena aspirava a profissão de jornalista e escritora. Isabel Vieira estreou na revista Nosso Cantinho, e colaborou no jornal Diário do Povo, em Campinas, aos 17 anos. Formou-se em Letras e Jornalismo, mas só passou a atuar como jornalista profissional no fim dos anos 70, quando já era mãe de três filhas. Quando Isabel se tornou redatora-chefe da revista Capricho, é que sua carreira na literatura juvenil deslanchou, com o livro Em Busca de Mim, ganhador do prêmio Orígenes Lessa da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Seus livros trazem aos jovens assuntos como adoção, bullying, eutanásia e AIDS. Seu segundo livro, E Agora Mãe, trata da gravidez de Jana, uma garota de apenas 14 anos, que sonha em ser bailarina. A história foca no assunto a partir do ponto de vista de uma família da classe média do interior paulista, no fim dos anos 80, com todas suas expectativas e contradições. Sem apoio do pai da criança ou da família dele, Jana considera o aborto, mas acaba se tornando mãe de Gabriela aos 15 anos. Lutando contra o machismo e o preconceito, a personagem se desafia cuidando da filha, retomando os estudos e procurando por trabalho. Entre mamadeiras, fraldas e grandes dificuldades, ficamos com a música Anjo da Guarda, dos tribalistas. Anjo da Guarda, dos tribalistas. Anjum da Guarda, dos tribalistas. Anjo 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 da Guarda, dos tribalistas. O estudante e o trabalhador, sem te deixar o cobertor, Pega uma pita, monta o motor, leva beleza pra cá. A vida é de manhã que sai da cama Havaiana no pé A costila, na mochila E na mão o café Escureceu o sol baixou Anjo da guarda Pra cantar hoje Nananenê, nananenê Cachiodinho, anjinho É de manhã, sol e sol É da gota de ovário A secar, é suor É suor de trabalho Nananenê, nananenê, nananenê Bom estudante, trabalhador Sente em deixar o cobertor Pega uma armita junto ao motor Leva beleza pra vida É de manhã que sai da cama Havaiana no pé Mochila, na mochila E na mão o café É do dia Nananenê, nananenê Nananenê, nananenê Nananenê Você acabou de ouvir a música Anjo da Guarda, dos tribalistas Hoje, no quadro Seu Nome, Seu Livro Vamos conversar com uma leitora de Isabel Vieira Seu nome? Tainá E você tá cursando o que, Tainá? Ensino Médio Trabalho como menor aprendiz na Cruz Vermelha pela UFMG E qual que é o seu livro? E agora mãe Tainá, como que você conheceu o livro E agora mãe? E o que te fez começar a lê-lo? Eu conheci ele na escola, fazendo trabalhos E comecei a ler depois que eu fiquei grávida E rolou uma identificação sua com a personagem? Com certeza Praticamente tudo que tá relatado no livro aconteceu comigo Como assim? Fiquei grávida também com 14 anos Foi um choque pra minha família inteira E minha mãe me apoiou Mas meu pai não teve contato comigo Não quis saber de mim Não quis conversar até o dia do nascimento dela E o pai dela no começo falou que ia ficar comigo E depois foi embora E depois não tive mais contato Viveu a vida dele pra lá e eu segui a ler Então você achou assim Bem parecido com a realidade da Jana, né? No livro Com certeza Como que você vê assim Que a gravidez na adolescência é tratada normalmente Pelos livros, pelos filmes e pelas novelas, assim? Depende Porque alguns livros mostram mais ou menos como que acontece Porque na verdade não é só isso que acontece Que mexe muito com o psicológico de várias partes Tem mulher que passa coisas muito piores Sofre depressão Fica sozinha Quer fazer aborto Algumas chegam a fazer Tomam remédios Tentam suicídios São várias coisas que acontecem Não é só ficar grávida E ele ir embora E você ficar sozinha Não é só isso que acontece O psicológico muda todo O corpo muda A mentalidade muda totalmente É praticamente forçar a gente a querer crescer Sem a gente querer Você achou que o livro trouxe alguma coisa de nova pra esse tema? É, pela data, né? Dele escrita Trouxe sim Porque, às vezes, tem pessoas que são muito fechadas Pra conversar isso com os filhos, né? E o livro é bem interessante Que ele explica totalmente como que é ocorrido Os procedimentos que a Jana procurou Pra saber se estava grávida ou se não estava Então, é... Isso ajuda as pessoas a abrirem a mente de pensar em não ter Ou ter no tempo certo, né? Na idade exata Pensar em precipitar as coisas Qual você acha que é a mensagem que a escritora Isabel Vieira quis passar pras leituras? Principalmente para as adolescentes Se preservar Pensar um pouco antes de fazer as coisas Porque toda ação vira uma reação, né? E depois que a gente tem filho Muda muita coisa Sonhos tem que deixar de lado A gente deixa de viver pra gente Pra viver pra outra pessoa E você recomendaria pra mais pessoas? Com certeza Eu espero que as pessoas que lêem Tenham o mesmo pensamento que eu, né? Que a vida continua independente de qualquer coisa Depois que você leu quando você estava mais velha Quando você já estava grávida Te ajudou a passar por esse momento? Com certeza Porque no livro Depois que o Ivan vai embora e deixa a Jana sozinha Ela pensa em desistir de muita coisa Ela pensa em dar pra adoção E depois quando a menina nasce Ela pega aquele amor pela criança Então quando você está grávida De ler isso você já pensa assim Mais pra frente as coisas vão melhorar Depois ela cuida da menina sozinha E ela não precisou de ajuda de ninguém Não precisou depender Tipo assim Ela estava nova Mas ela não precisou depender de ninguém Pra conseguir as coisas pra filha dela E isso é interessante Porque as vezes eu acho que o maior medo A gente quando engravida Quando está muito nova É de ficar sozinha De não ter ajuda De não conseguir cuidar E de não ter ninguém até pra dar a criança E por fim Qual que é a música que você gostaria de ouvir? É a Bárbara Dias Nove meses que é a oração do bebê Leia você também E agora mãe De Isabel Vieira Aqui na biblioteca universitária Você pode conferir esse título Sua sequência e agora filha E ainda muitas outras obras da autora Acesse o nosso catálogo online Em bu.fmg.br E descubra onde encontrar os livros da escritora Termina aqui mais um no ritmo da lombada Literatura, melodia e afeto Fique agora com a música pedida por Tainá Obrigada pela companhia Continuamos juntos nas tardes de quarta-feira da rádio FMG Eu sou Lívia Araújo E produzi esse programa Sob a coordenação da jornalista Carla Pedrosa Um mês e o tempo voa Eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto Mas eu ainda sou Pequeno demais, viu? Três meses e o tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Ver se aquieta o coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor Me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro E fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu Por causa do amor No quinto No quinto Faltam quatro E eu aposto Que os presentes Já estão vindo Em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo No sétimo Eu já tenho lencinhos Com meu nome Desculpa pai Mas ela é só minha Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga For crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro E fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito De te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem Pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar Mesmo assim O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só a tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga For crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Eu nem preciso te ver Não seca o choro E fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei Que eu amo você No ritmo da lombada Uma parceria do Sistema de Bibliotecas da UFMG com a Rádio UFMG Educativa Música 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 Música